O que é Deadpool e Wolverine? Todos sabem que Deadpool e Wolverine são dois personagens dos comics, da parte dos X-Men, que não se adoram, não se amam, não se protegem ao outro, mas são tipo os melhores amigos e estão sempre a fazer gozo uns dos outros. Portanto, estamos a Deadpool a gozar constantemente com o Wolverine e o Wolverine a marcar também a sua posição face ao Deadpool. Ambos têm propriedades de regeneração, não é? Passo e mortalidade. Têm propriedades de diamante. E são dois personagens que, olhando para Fortnite, temos então o Deadpool como primeira personagem do passo da batalha, não é? E esperamos, realmente, que com toda a euforia que ele fez no Yacht, com toda a euforia que ele marcou o Yacht já na temporada 3, tenhamos também uma skin do Wolverine. Porque Deadpool sem Wolverine não é nada assim como Wolverine não é nada sem Deadpool. Portanto, é garantido que, a skin do Wolverine, chegará a Fortnite muito em breve e que estará então presente neste capítulo, pelo menos, porque este capítulo foi marcado pelo Deadpool e o Deadpool continua com as calças penduradas em vários títulos do mapa, com o Yacht, e também temos as variantes de X-Team, de X-Force, da qual os dois fizeram parte também nos cómics, em algumas variantes também. Portanto, eu acho que o Wolverine estará presente em Fortnite. Quero saber a vossa opinião, se concordam ou não. Isto é um vídeo pequenino porque quando saíram as picaretas do Hulk, ele disse logo, bem, estamos quase perto de ter o Wolverine no Fortnite. Basta pôr ali umas garras de adamantium, encolher e esticar, e pá, aquela animação ficava muito fixe, tal como fica o Capitã América, tirar o escudo que é uma mochila e usá-lo como picareta, não é? Transformar a mochila em picareta. Também ficava fixe. O gajo ia encolher as garras quando estivesse a usar uma arma e esticar as garras quando fosse para usar como picareta. Ficava muito fixe. E a animação seria mais ou menos como a do Hulk, assim um pouco hacking slash, mas pronto. Digam aí nos comentários porque é que acham nesta opinião, porque ele foi revelado... Eu já tinha esta ideia há muito tempo, já tinha falado com algumas pessoas, algumas pessoas sabem isso, e se estiverem a ver este vídeo comentem. Ah, eu sabia! Acho que é que eu sabia! Netweb.org! Mas pronto. Tinha esta ideia já há muito tempo, porque realmente é que tu vai chamar este personagem da Marvel e com as picareiras do Hulk fica ainda mais empolgado em ter este personagem ou num item shop ou num passe de batalha com um personagem secreto. Portanto, era só isto que eu queria dizer no vídeo. Fiquem bem, joguem muito. Netweb is off. Arrasem! Tchau, tchau!